E aí, pessoal? Parabéns aí àqueles que conseguiram e parabéns àqueles que tentaram também a prova do ETP integrado 2020-2021. Uma coisa aqui, uma dúvida que eu estou tendo muito aqui no comentário dos meus vídeos é se passou ou não. Então, vê só. Vai ter que estar lá. Aprovado, classificado. Certo? Aprovado, classificado. Aí sim você foi aprovado. Certo? Aprovado, não classificado. Significa dizer, quase não saía, que você não está aprovado não. Pode que você está no remanejamento. Então, você vai ter que olhar de acordo com o número de vagas. Se são 90 vagas e você ficou pertinho, 92, 93, 94, é fácil de você ser chamado. Se você ficou em 300, 400, aí é quase impossível ser chamado você. Tá bom? Então, isso pode acontecer. Deixa eu ver outra coisa. Se tem outra coisa, é outra reclamação. Que estão dizendo aí que as questões estão sendo trocadas. Eu te dei nota 8 em matemática e 6 em português. Só que lá está 6 em português e 8 em matemática. Invertido. Então, pessoal, o que eu tenho que fazer? Vocês devem procurar o polo de vocês. Onde vocês se inscreveram para fazer o curso de vocês? Então, vocês vão pegar... Agora tem que ter provas em mãos das questões que vocês acertaram realmente, provada, tá? Que é de vocês mesmo, para eles recorrerem lá e mudar essa situação lá das notas de vocês e, com certeza, ajudar vocês aí a passar, tá? Então, uma das coisas que vocês devem fazer agora é ir no polo onde vocês fizeram as inscrições de vocês para poder tentar ver se reverter essa situação. Tá bom? Então, aprovados é aquele que tem aprovados e classificados. Não aprovados, ele vai estar o nome lá não classificado, certo? E é isso. Essa é a informação que eu tenho para dar a vocês aí. Teve uma inconsistência no sistema e pode ser que essa inconsistência no sistema tenha modificado essas questões aí no ETE. Já começou... O que começa errado, termina errado. Então, vamos ver aí o que pode acontecer daqui para frente, tá bom? Não deixe para trás, não. Vá, curva para resolver seus problemas aí e conseguir entrar dentro do ETE. Eu sou o professor Marcos Torre, do canal Matemática e Visões MT. Estou aqui desde o princípio até agora, ajudando vocês a se dar bem na prova e entrar dentro do ETE. Fui. E aí E aí